Tem alguém aqui pela primeira vez? O trabalho, o tratamento, consiste na gente cantar, tá bom? Cantar, soltar a voz, refletir nas mensagens que as músicas trazem pra nós, pra que a gente possa nos ajudar no tratamento e contribuir com a espiritualidade. Porque muitos irmãos da espiritualidade estão aqui hoje também para o tratamento, mas muitos outros irmãos que não estão aqui precisam da nossa ajuda. Então mesmo com os nossos problemas, nós podemos ajudar outros irmãos, né? Quando a gente canta, a gente produz vibrações de amor, de paz, de saúde, saúde do físico, da mente, do espírito, que é o que a gente mais necessita nesta terra. Ter forças para lutar, não é verdade? Então vamos. Vamos sintonizar com a espiritualidade que já se faz presente. Saudar a todos eles, em nome de Jesus, queridos Exus, pretos, velhos, caboclos, os índios, os hindus, os médicos e enfermeiros, os terapeutas, todos que aqui estão. Gratidão imensa, meus irmãos, pela boa vontade do atendimento que vocês dispensam a cada um de nós. Desde quando chegamos nesta casa, lá no portão, já somos recepcionados pelo Miguel e o Damastor e por todos os benfeitores que nos abraçam e cuidam de nós, mesmo aí, sentadinho em nossas cadeiras. Recebemos muitos fluidos benéficos. Então vamos nos esforçar para segurar essa paz dentro de nós, levar conosco o benefício desta noite, para nós, para os nossos entes queridos. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida, pela oportunidade, bendita, Senhor, de trabalhar, de poder falar, ouvir, enxergar, realizar tudo aquilo que nós queremos e precisamos. E pedimos pelos nossos irmãos mais necessitados, que estão incapacitados, até mesmo de sair de seus leitos, muitos estão sofrendo por muitos e variados problemas e nós pedimos por todos os nossos irmãos de todo este planeta Terra, aonde quer que estejam, recebam neste momento o auxílio da espiritualidade bendita. que nossa Mãe Santíssima interceda por cada um de nós, por cada lar, por cada família, pelos irmãos desencarnados que estão sofrendo, por aqueles que partiram neste dia de hoje para o plano espiritual, por aqueles irmãozinhos que estão chegando, recebam todos as bênçãos infinitas de Deus nosso Pai e que nós possamos aqui interagirmos com muito amor e muita gratidão. E assim nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Caros irmãos, jamais imaginei estar escrevendo essas palavras num país tão distante do meu, onde um oceano atlântico nos separava. Fui descrente em vida, não via com bons olhos a religião nem os religiosos. Vaguei, penei, e hoje venho aqui dizer-lhes que a vida continua, por mais que todos queiram negar. Eu estou aqui como prova disso. De descrente que fui, após tanto sofrimento, me encontrei com a espiritualidade. Atravessei o oceano para dizer a todos vocês, sigam por esse caminho verdadeiro. Se puderem, alertem seus entes queridos e amigos. A vida continua. Irmão José Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler uma mensagem, na verdade é uma orientação, para vocês que fazem o tratamento na quarta-feira, é de um grande amigo, que faz esse trabalho na espiritualidade. permita-se sentir a energia que o envolve. Há muitas luzes e cores que a todos envolvem com amor. Cada cor purifica um sentimento e a emoção que sentem em cada música. Auxilia a purificar os pensamentos e as energias que carregam com eles. Tenham e mantenham a tranquilidade dos seus pensamentos, para que eles façam bem ao espírito, ao corpo e à vida. Muita luz no caminho de cada um, amigo Samir. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aqui estamos outra vez, para dizer o quanto estamos gratos, pelas vibrações emanadas através da música, onde vocês doam e recebem. Muitos irmãos, Para vocês terem ideia, muitos irmãos estavam aguardando o socorro desde a Primeira Guerra Mundial. Escondidos nas montanhas da Itália, foram trazidos para cá nessa noite, sem ter noção de que o tempo passou, achando que ainda estavam em tempo de guerra. A vibração através da música chegou até eles e ficaram muito assustados quando se viram sendo socorridos. Alguns andando e já não imaginavam estar andando porque tinham as pernas amputadas por campos minados. Imaginem a alegria ao perceberem que estavam sendo socorridos e já podiam andar e isso graças às vibrações que chegaram a cada um deles através da música, abrindo para cada um um caminho de luz. E esse e tantos outros que esta noite esperavam essa liberdade, passaram agora a ter vida nova para continuarem suas evoluções. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, meus irmãos de caminhada. Pena Branca Vamos então, neste momento, fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos assim, sentir esta energia maravilhosa que está neste ambiente, que cai sobre nós como uma chuva brilhante. A gente está tomando toda esta sala, nos envolvendo, nos aconchegando como filhos queridos. E vamos levando para os nossos lares esta sensação maravilhosa de estarmos bem, de estarmos felizes, gerando energias novas para que possamos enfrentar o nosso dia a dia com muita fé e com muita esperança. E agradecemos a esta Mãe infinita quando dizemos Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, bebedores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos e muito obrigada.